Moradores do Jardim Imperial 2, em Trindade, reclamam que escorpiões infestaram a casa deles. Pois é, o bairro tem muitas crianças e os pais estão com medo. As imagens mostram os escorpiões encontrados por uma moradora do Jardim Imperial 2, em Trindade. Eu sei, amor, o tamanho desse outro cachorro. A Lana que viu, amor, falou, mãe, tem uma praga aqui em casa, mas tá morto. Quem mora no setor conta que o problema é antigo. Dona Magnolia vive aqui há 20 anos e inclusive já foi picada por um escorpião. Eu já fui picada, tenho vizinhas aqui que foram picadas, o meu filho também foi picado na minha casa. A preocupação aumenta porque o setor tem muitas crianças e idosos. Tenho medo de acontecer, por isso a gente tem que estar sempre atento, né, olhando. A Bruna se mudou aqui para o Jardim Imperial há cerca de três meses e nesse período já encontrou quatro escorpiões. Mas a casa dela, olha só, fica ao lado de um terreno aberto aqui que foi limpo há pouquíssimo tempo. E aqui também encontraram escorpiões, né, Bruna? Sim, a limpeza, né, vieram o pessoal limpar e o senhor foi tirar o entulho e achou quatro escorpiões barando o muro. Além dos lotes baldios com lixo e entulho, na rua 135, também encontramos uma calçada cheia de telhas. Um esconderijo perfeito para o animal de hábito noturno, que gosta de lugares frescos e também úmidos. Por causa da grande quantidade de escorpiões, os moradores vivem em alerta. Mas viver preocupado em ser picado ou que alguém próximo seja a vítima tem sido cansativo. Os moradores do Jardim Imperial esperam mesmo uma solução definitiva para o problema. Segundo a Prefeitura de Trindade, a reclamação dos moradores já foi encaminhada para a vigilância em saúde.